e hoje vou mostrar para vocês onde fazer bestiário aqui é em sabe de Girtabilu Girtabilu seja lá como você chame aí é o nome desse bicho vamos aqui para cima subir nessa rampa vamos vir aqui para a esquerda e descer aqui você vai passar mais correndo mesmo e vai em direção aí ao sul aqui no sul a gente vai ter que achar uma ponte para passar ali para mais para o sul ainda né nesse desertinho que tem aqui ó e vamos agora em direção às montanhas que tem ali embaixo e vamos continuar o sul cuidado se você for lá ver o baixo né porque tem muito bicho aqui e são bichos que são até que fortes então se você tiver passando por aqui cuidado aí aqui você vai subir essa escada atravessa aqui desce nessa outra aqui a gente vem vindo para o sul tá e vai descer nesse buraco aqui que na verdade é um buraco falso tá você tem que pisar aqui e você chega então na antes dos famosos bilus aquele bilu ali que tem menos dele ele ataca de longe então você tem que ficar puxando ele vai ficar puxando eles aí se você for rp o e-k e principalmente o e-k né que tem a magia de puxar melhor aí é porque o rp dificilmente se tiver solo aqui vai conseguir e matar ele antes dele e de correr tomar antes até que grande aí para você ir explorando né e olha o tanto de bicho que tem aqui tem mais do vermelho então se você vier aqui fazer o bestiário você vai ver aí o vermelho primeiro você vai terminar o vermelho primeiro né e é muito bichinho vermelho aí ó e o ruim é que você tem que ficar realmente puxando aí esses bichos você fica a cipsoft faz esse tipo de rato eu duvido que tenha um jogador no time que gosta de rante onde você tem que ficar puxando o bicho mas vai entender né como a gente sabe a cipsoft não joga aí o seu próprio jogo é bom então você vai ficar rodeando aí é esse respawn tem umas salas até que boas aí largas outras partes são mais estreitas e aí você pode ir fazendo a rota que você achar melhor já que é uma rante aí bem grande aqui e sabe uma rante desses escorpiãozões o que vai ter que esses dois bichos mesmo então se você aguentar lá na entrada você vai aguentar aí a não ser que você faça é um lure muito gigantesco aí mas também uma trapezinha bonita aqui ó bom mas então é isso essa daí foi a dica de hoje se você gostou deixa o like se inscreve aí para receber mais vídeos de tíbia e até mais